Fala aí pessoal, é o Victor aí mais uma vez, mais um truque, mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2 aí pro canal. Dessa vez a gente vai dirigir um internacional 9.800 leito, é o cara chata, de Itajaí pra Lages, carregando uma carga de carros, de 7 toneladas, a distância percorrer 299 km, tempo previsto de viagem 4 horas e 50 minutos. Vamos lá. Tá aí, a noite, o carro aí por dentro. O painel do internacional é de madeira mesmo pessoal, ele ou imita madeira, agora eu não sei exatamente, e é um estilão assim meio retrô mesmo, o internacional é assim mesmo, já tive a oportunidade de entrar em um, vamos dar uma conferida por fora, esse daqui é mais um dos caminhões do mod tá pessoal, do EAA caminhões, Então... É, já vi que eu vou me confundir com a marcha de novo, pra variar, Que é essa marcha... É, a única coisa que tem de ruim nesse, que tem assim, que podemos falar nesse mod é isso. Ele, nessa questão da marcha dos caminhões, ela não tá acertando muito bem, Mas eu vou ir, não vou, jogando assim mesmo, vamos ver o que que vai dar. Por exemplo aqui, no módulo do G27 aqui, eu tô na quinta marcha, ali tá mostrando que tá 6S, se eu apertar o botão de redução, vai pra 6R, até aí tudo bem, mas por exemplo aqui, quarta, tá em quarta simples, Se eu apertar o botão, vai pra quinta, reduzida, cadê a quinta simples? Não tem, entendeu? Então, ele falta umas marchas, é uma coisa meio estranha, não sei por que que ele funciona assim não. Aí, por exemplo, a terceira, tem o terceiro é reduzido, terceiro é simples no mesmo lugar. Aí, eu já não sei mais o que que é, eu fico me confundindo o que que é terceiro, o que que é quarta e por aí vai. Não tem muito, olha lá, pula de, é uma doideira danada, eu não consegui entender muito bem. Aqui, por exemplo, ó, essa é como se fosse a primeira no volante, aí tá, Como se fosse a primeira trator, simples e reduzida, até aí tudo bem. Aí, agora aqui, eu tenho a primeira simples e segunda reduzida, no mesmo lugar. Aí, eu passo pra terceira simples e terceira reduzida. Então, já não é mais um, já é simples e reduzida da mesma marcha, não é... Tem lugar que é simples e reduzida, tem lugar que é... Tem lugar que é a mesma marcha, simples e reduzida, e tem lugar que muda a marcha. Então, não dá pra saber exatamente... Não dá pra entender o que que é... O que que é o que aqui, não. Mas, vamos lá, que eu já tô me distraindo muito com essa questão da marcha aí. Aí, vai até oitava, o máximo é oitava. Oitava reduzida. Então, vou ficar pendente de velocidade aí. Velocidade final vai dar um pouco ruim. Mas, fazer o que? A posição também do retrovisor tá meio ruim. Tem que ajustar o banco, talvez chegar o banco pra trás, não sei. Que eu não tô conseguindo ver o retrovisor do lado esquerdo, tá vendo? Eu tenho que ficar como se fosse com a cabeça torcida, digamos assim. Bom, tudo bem que a carga é leve, mas parece que o carro também é bem bom. Não parece ser um carro ruim, não. E, assim... Segonha, cara, é um saco pra andar, porque a carga é frágil. Qualquer coisinha danifica. É leve, mas a carreta é muito grande. Oh, merda. Mas a carreta é muito grande também. Então... É meio complicado de você andar... Tem que ficar ligado. Na outra entrega que eu fiz, eu fiz uma entrega há um tempo atrás, com cegonha, ela... Eu passei numa estrada desburacada, cara. Ela danificou só porque eu passei rápido nos buracos, assim. Então, tem que ficar bem... Bem ligado mesmo. Bom, aqui a gente vai pegar uma serra. Outra coisa que eu reparei, pessoal, no mod, é o seguinte. É... Você... Ué? Ó, já... Provavelmente já danifiquei a carga, hein, não. Você... Uou? O cara maluco entrou na minha frente. Aqui já... Outra coisa que você... Que eu consegui... Que, assim, eu reparei nesse mod, é o seguinte. Você... As viagens demoram muito mais do que no... Sem o mod. Entendeu? Ela... Toda viagem sem o mod, ela demora bem mais, bem menos, do que no... No mod. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, eu... Duas vezes já, entregas urgentes que tem o prazo... Tem o prazo meio curto pra entrega, duas vezes já eu... Recebi a notificação de que... Eu tinha que entregar logo a carga, porque tava vencendo o prazo. E isso não... Isso... Que é... Nós capotamos mais no breca. Desse nível, sim. E eu recebi notificação falando que... A carga tava em cima do horário e quando eu fui ver, realmente tava em cima do horário. Se eu dou uma bobeira... Se eu dou uma bobeira, eu não entregava dentro do horário e tomava multa. Então, isso tudo se deve por causa das estradas. Como no Brasil as estradas são piores do que as estradas europeias, você pra fazer uma entrega, você demora mais do que... Com a mesma... Com a mesma quilometragem, você demora mais do que na... Por exemplo, sei lá, é Berlim e Amsterdã. Você vai demorar menos do que duas cidades com a mesma distância no Brasil. Entendeu? Outra coisa que eu achei bacana, assim, no sentido de forçar a simulação, é... Eu tava reparando, eu numa viagem, eu praticamente tomei prejuízo da viagem. Era uma entrega que custava uns 3 mil, assim, mais ou menos. Num trevo eu me enrosquei com o carro. Então, eles me deram 900 reais de multa por eu ter batido no carro. Até aí eu achei bacana essa parte, porque, tipo assim, é um valor alto. Então, você vai ter que se propor a simulação, senão você vai tomar prejuízo direto. Porque cada carro que você bater é 900 reais que vão te contar do teu dinheiro. Só que uma coisa que eu não gostei, foi o fato de... Foi o fato que quando eu fui tirar o caminhão, eu tive que manobrar o caminhão. O que aconteceu? Foi num trevo tipo esse daqui, o carro entrou entre o caminhão e a carreta. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui tirar o caminhão, eu tive que dar ré. Quando eu dei ré, o carro tava... Eu tava em L e o carro tava enroscado entre a carreta e o cavalinho. Quando eu dei L, a carreta continua raspando nele. Eu tomei mais uma multa de 900 reais. E isso eu achei que eles poderiam melhorar nisso aí. Porque eu tava saindo do acidente. Então, não tinha como eu fazer aquilo diferente. Eu tinha que estar daquele jeito. Olha só, vocês viram ali a curva. Tomei 3% de dano no carro porque eu fiz a curva fechada. E a porra da cegonha, ela come curva pra caramba. Eu ainda não consegui andar direito na cegonha. Com a cegonha, eu ainda já entreguei carga com 0% de dano. Mas eu ainda não consegui, tipo, andar legal com ela. Eu sempre me embaralho. Me raspo ela em alguma mureta de proteção, invado uma pista. Sempre faço alguma coisa desse tipo com cegonha. Então, é uma carga que eu não gosto de andar. Não gosto de dirigir. Eu peguei aqui, tô gravando pra vocês. Pra mostrar como que é. E até pra mostrar o internacional também. Que eu... Que esse carro nunca tinha pegado ele pra fazer nenhuma entrega, não. Então, vale aí pela novidade, mas a carga... Olha lá, ó. Olha no retrovisor lá onde foi parar a carreta. E eu tô aqui comendo a faixa aqui, ó. Com o cavalinho. Tomei, provavelmente tomei mais dano. Vamos ver se já tá em 4. Olha lá, 4%. Porque é uma carga muito frágil. Ó, tô saindo da pista praticamente e lá tá comendo a faixa. Entendeu? Eu não sei se, tipo, as curvas desse mapa brasileiro, elas são mais fechadas. Mas eu não lembro de ter essa dificuldade no jogo original. Então eu acho que deve ser mais fechada mesmo as curvas. Até pra exemplificar mais as rodovias brasileiras que tem curvas mais fechadas do que... Pelo menos as que eu vi lá no mapa europeu do Eurotruck. Uma coisa que eu achei que melhorou muito foi a chuva. Eu achei a chuva mais bacana com o mod do que sem o mod. Porque eu achei que com o mod ela... Aqui não, essa chuva aqui tá fraca. Mas ela dá tempestade. Quando você tá com o mod, tem hora que você pega a tempestade. Então é bem... Achei bem bacana isso. Outra coisa também que eu achei legal que simula bem a realidade... É... Na chuva é o fato de você manobrar. Fica muito difícil de você manobrar. Porque os seus retrovisores ficam embaçados e todo molhado, né? Então você não tem... Você não consegue enxergar direito pelo retrovisor. Isso é uma parte da simulação que eu achei bem bacana. Que fizeram. E isso só tem... Bom... Eu bati em alguma coisa ali que eu não vi o que que era. Depois eu vou até olhar o... O vídeo pra ver o que que eu... O que que eu bati ali. E você viu que deu um por cento a mais de dano na carga. Né... Essas coisas assim que deixam... Que às vezes desanimam um pouco. Porque você já vai tá num... Você... Já é difícil entregar... Já é difícil juntar dinheiro nesse mapa. Porque os fretes são muito baratos. As entregas são muito baratas e... E as multas são muito altas. O que assim... Nesse... Na... Na parte da multa eu não tenho muito o que reclamar. Porque eu achei até bacana que, por exemplo... Só você seguir a simulação que você não é multado. Segue a lei que você não é multado. Por exemplo, onde tem radar você respeita o limite de velocidade. Essa coisa toda. Aí dificulta o dinheiro... Um pouco... Você juntar o dinheiro nessa questão aí. De multa. Se você ficar tomando multa e tal. O frete é um pouco... Relativamente barato. E carga frágil, cara... Pelo menos... Eu não peguei nenhuma outra carga frágil. Assim... Em estrada ruim. Mas... Pelo menos a cegonha que eu peguei. Porra... A cegonha tá impossível de entregar nessas estradas ruins. Estrada assim que não é autopista. Entendeu? Essas estradas que não são autopista. Que não é pista duplicada. Que não tem aquela... A pavimentação boa. Essas coisas. Porra... Tá muito difícil. E você entregar uma carga 100%. E na cidade também. Quando é aquelas cidadezinhas mais travadas. Cidades menores e tal. Você entrar nas esquinas. Essas coisas. Tá bem ruim também. Tudo bem que eu tô... Que assim... Eu não tô na simulação total. Aquilo que eu falei com vocês. Por exemplo. Eu tô acelerando tudo que pode. Essa coisa toda. Não... Limite de velocidade e tal. O resto eu até tô fazendo mais ou menos. Mas... Mas... Mas mesmo assim tá bem complicado. Que a maioria da... Tanto é que a maioria das cargas eu consigo entregar com... Com zero de dano. Carro também dá pra entregar. Só precisa ter um pouquinho mais de atenção. Coisa que... A gente fazendo... Várias coisas ao mesmo tempo. Respondendo e-mail ao mesmo tempo que... Que joga. Essas coisas não dá muito certo. Tá aí a prova de que realmente... Falar no celular. Essas coisas no volante. Não é ruim. Não é pra você fazer isso. Mas aquele ressal... Aquela... Aquele dano ali... Que eu tomei. Eu realmente eu não... Não consegui saber pra onde foi. Da onde que foi. Parece que eu bati em alguma coisa. Mas eu não vi. Tem uns pedaços até do mapa. Que tem... Que você é... Que atravessa uns bichos na sua frente e tal. Mas eles não te dão... Você não chega a atropelar eles não. Se fosse isso até tudo bem. Mas eu não vi essa... Não vi essa parada aí não. Eu não vi bicho nenhum atravessando. Não vi nada não. Então... Tomei um... Não vi ressalto. Pelo menos eu não vi buraco na pista. Eu podia estar olhando outra coisa. Não sei. Mas eu... Foi coisa que eu não vi mesmo. Então é assim. Deixa o cara um pouco... Até um pouco chateado. Igual o que aconteceu comigo em This World of Mine. Que eu vou até gravar pra vocês. Mas... Depois vocês vão saber o que que... O que que houve. É... Me deixou meio chateado mesmo. Com o jogo. Eu até parei de jogar. Tava fazendo a série e tal. Até parei um pouquinho de jogar. Pra poder respirar e tal. Pra... Não desanimar do jogo. A verdade que deu é que... Tive vontade... Tive vontade de começar do zero o jogo. Começar outro gameplay. Só não comecei... Na verdade eu só não comecei outro gameplay. Porque... É... Eu tô gravando. Tô gravando a série. Senão eu teria... Abandonado aquele jogo. Começado de novo. De tão chateado que eu fiquei. Mas... Daí eu vou... Especificar maiores detalhes. Mais pra frente. Mas em resumo. Tá bem legal. Os mods. Os mods das carretas. Eu vi algumas carretas. Cara. Carga seca. Principalmente. Só tem um... Só tem uma coisa a falar das carretas. Do mod das carretas. Eu não peguei nenhuma dessas carretas com mod. Que tem no mod. Mas... É... As que eu vi o computador jogando com elas. Eu tenho uma coisa pra falar. É... Elas estão dando um bugzinho. Por exemplo. Ela fica... É... Inclinada. Tipo... Tipo L. Como se você estivesse entrando numa esquina. Quando... Quando o caminhão entra numa esquina assim. Que a carreta... O cavalinho fica reto. Dependendo do ponto de vista. Óbvio. Mas o cavalinho fica mais reto assim. E a... E a carreta fica inclinada. Fica torcida. Então... É... Ela fica assim na linha reta. Você andando reto. Ela fica desse jeito. Então... Eu... Só isso que eu tenho a reclamar. Que eu vi até agora. Não... Mais pra frente. Sim. Tem bastante dessas carretas. Provavelmente mais pra frente. Eu vou conseguir mostrar esse bug pra vocês. Se eles não corrigirem até então. Mas... Aí tipo... Você fica com medo. Porque você não... Você vai passar por uma carreta dessa. Por exemplo. Ela tá ocupando uma pista e um pedaço da outra. Tá ocupando a pista inteira e mais um pedaço da outra. Então você fica com medo de passar por ela e tomar uma porrada. Entendeu? Que você não... Opa. Tem uma... Deixa eu só ver ali que tem uma concessionária. Aqui na frente. Acho que eu vou descobrir essa concessionária. Antes de entregar essa carga. Se bem que essa... Se bem que eu tô com o cegonha, né. Cegonha é uma merda. Não, eu vou... Vou entregar. Entregar essa carga e vamos... Depois eu descubro a concessionária. Vamos ter em 5 horas também pra entregar a carga. Vamos descobrir a concessionária, né. O ruim é isso. Vocês viram lá onde eu tive que fazer a curva? Pra... Pra poder a cegonha, a carreta, não subir na... Ah, caralho. Não subir no Mephi? É... Foi bem complicado. Bom, a concessionária é da Mercedes. Sorte que tem um pátio grande. Dá pra manobrar lá dentro. Vou manobrar lá dentro. Eu peguei uma carga também uma vez. A primeira carga, na verdade, que eu peguei pra testar o mod. É uma coisa que me chamou a atenção, que eu não vi nos outros. Que eu achei que... Que eu achei legal. Olha só, tá vendo ali uma carreta? Tem uma carreta dentro da concessionária. Tem carga que você consegue pegar... Tem carga que você sai de dentro da concessionária. No caso, eu não lembro qual concessionária especificamente que era a que eu... Essa carga que eu peguei. A primeira. Mas eu... Mas eu... Mas eu me lembro que eu... Aí, eu me enrolei aqui. Porra, 8% de dano. Tá vendo? Eu não... Na verdade, ali, eu não fiz nada com a carreta. Ali foi tudo com o cavalinho. Então, você vê que o dano de cegonha é muito frágil. É uma carga que você tem que prestar muita atenção. Eu, na atual circunstância, eu não vou pegar mais cegonha. Porque eu tô... Tô tendo que fazer outras coisas enquanto eu jogo. Então, eu... Não tô podendo me dedicar 100% da atenção ao jogo. Estão vendo aqui as barbeiragens que eu tô cometendo. Nas outras gameplays, dá pra ver que esse tipo de barbeiragem eu não comi... Não... Não é comum de eu cometer. Aí, é... Isso é porque... Sabe como que é, né? Eu tô meio sem tempo, então a gente acaba... Tentando assoviar e chupacando ao mesmo tempo. Tentando assoviar e chupacando ao mesmo tempo. Tentando assoviar e chupacando ao mesmo tempo. Isso foi aquilo que eu falei. Aqui, dá pra ver tranquilo. Mas tem carro que não dá pra ver. Tem carro que é bem ruimzinho de se ver o retrovisor. Então, principalmente se for à noite, cara. À noite é bem... À noite tem uns carros que você não consegue manobrar direito, assim. Você tem que usar aquela visão que eu acabei de usar, que é meter a cara fora da janela. Como se você estivesse metendo a cara fora da janela, sabe? Então, é... Eu achei isso bem bacana nesse mapa. Entendeu? Vamos dar só uma olhadinha como ficou. O troço ficou todo torto. Nossa senhora! O carro eu achei bem feito. Bem bacana. E vamos ver a tragédia aí. Satisfatório. Porra, 8%. O cara perde quase mil prata de frete. Só por causa do... Por causa dos danos. Então, pessoal. Aí eu acabei passando pro nível 2 aí. Tô continuando juntando dinheiro aí pra gente comprar o nosso primeiro carro. Eu trouxe esse vídeo aí só pra mostrar pra vocês um pouquinho internacional. Aí depois eu continuo a série aí. Em outro vídeo aí. Aí quando eu comprar... Quando a gente comprar o carro, a gente continua... A gente começa a fazer nossa... Nossa firma crescer. De repente eu posso comprar o primeiro carro. Juntar uma grana. Eu já compro a garagem e o empréstimo pro segundo carro de uma vez. Beleza? Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.